tá pronto se você comprar daquele jeito ali é beleza o meu aqui eu botei o meu botei aqui tá filé até agora tá filé da Bahia é o meu que eu fiz essa gambiarra aqui bicho tem dia que eu tirei da orelha que eu esgarço todo assim ó mesmo assim ele né não o meu não ficou 100% não que eu não tomou muita paixão não mas se eu corte o ferro certinho bonitinho ia ficar top igual o que o cara faz lá e eu vou deixar ele de canto pra ver se eu vendei também não tá muito defendo a localização das bombas e aí o primeiro dia que eu tava usando ele não tava assim né não não tava mas depois que eu apertei aquele diabo aquele botão lá não sei se acabei de não mas aí você tem que apertar e aí a gente vem aqui eu apertei e eu não lembro qual tava antes eu sei que a primeira vez que eu apertei não lembro se já deu dois Bip ou um eu não sabia qual tava antes eu não lembro Aham mas vou pesquisar certinho e não vou amassar 10 segundos a área da bomba figura O que é isso? Em cima? Abri a porta aqui atrás Fui avistado Fudeu Eu to sendo rastreado Agulhas posicionadas Estão atrás de mim Tem gente no caminho de rato Tem gente na escala Tem gente no caminho de rato Ah velho Pelo amor de deus Que desgrama velho Porra Olha o cara O cara O cara Quebrando a porta o cara me acertou Cê é doido O cara no caminho de rato Tem dois Ainda reta um agente in vivo vivo In vivo pra todos lados Tá no caminho de rato Vai direito Vai direito Olha lá Esse cara quer kill Esse cara quer kill Tem gente no caminho de rato 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 Preparando agulhas Repondo o novo carrinho Tem gente no caminho de rato O 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 Tô atirando no corpo que tava lá no fundo, velho. Tava aqui? Ai, nunca que tava atirando, tava atirando no corpo que tava lá no fundo. Tinha um corpo lá fora, velho. Tava retinho, cara. Não sei se é mesmo. Eu pensei que porra que é essa que não morre, velho. E um dia tava jogando o Ileandré. O pau comendo pra desarmar bomba e não sei o que lá. Tá até no YouTube essa porra. Daqui a pouco tá vendo, tá atirando no corpo. E o outro cara do lado vê o pau. Eu disse, é um desgraça. Ai, cara. Essa foi foda, velho. Meu Deus. Agora tá feito. Você precisa utilizar seu drone pra localizar... E a porra do óculos que não chega, velho. Que eu já tô estressado, velho. Nossa, é verdade, né? Tô colado na televisão. Não. Desgraça, velho. O drone localizou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Não marca ninguém essa moceira. Tem vídeo. E o meu drone é enviado. Olha aí. 10 segundos. Olha aí! Cheio! Nossa. Vou pegar de volta e o quando eu fui recuperar. Você encontrou uma bomba. Foi pela ai e a gente... Que eu tô indo? Tá com medo. Tem gente dentro dessa sala, tem gente dentro dessa sala. Cura, 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 cura. Olha aqui, vai sair na porta, vai sair na porta. Boa. Eu vou derrubar ela. Morreu. Assistência de ferimento, matou dois. Não. Mas foi eu que tirei, deu assistência de ferimento. Depois eu matei, acho que não sei se eu roubesse o que. Não, eu derrubei ela e você que matou. Mas antes de matar, tinha dado assistência de ferimento, tá ligado? Tá, tá. É porque primeiro... Ah, não sei. Um palco, acho que não tem ninguém. Bom, até onde eu bronei, né? Em cima, tem alguém em cima? Eu acho que tem gente em cima. Vamos lá. 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 Não parece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, aparece nenhum ovo virrado, não é? Dê marca aqui que eu vou plantar. Eu falei que tem um cara aqui, velho. o delícia rapaz matei dois de vez esses dois aí rapaz saiu nas costas ali peguei logo dois de vez cara é assim o negócio é assim lá na frente é ela jogou c4 depois voltei de novo plantei aí ela me acertou tem que cagar tem que cagar logo a porra de ver logo fazer uma cagada logo bala fazer logo a cagada bala e o cara tava lá embaixo e eu vi ele passava para o lado passar por outro disse porra vou dar umas balinha mas só ia dar na cintura para baixo disse porra não vai matar velho disse porra vai ser uma merda os inimigos acharam uma bomba preparar para o ataque 10 segundos restantes cinco segundos e aí 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 aqui tá colocando o arame para ficar nesse quarto aqui senão o cara reforçou nova câmera ativada e operando ai tudo louco um dos caras morreram lá do outro lado né os caras morreram no patojo ai cara foi um lugar muito ruim 1 1 oh porra patô e e e e Eu não tinha ido dentro não? Fodeu... Será que os caras copotaram tudo bem? Lá no fundo Rubi Preciso de cobertura recarregando Olha lá no fundo também Plantando, plantando Já era Mataram você? Não Ah tá, eu tava protegendo pros caras não entrarem aí Tô ligado Dei a cara no corredor que tava vindo dois Tô ligado Falei que ele ia pular a janela e matar o Rubi Não Ainda bem que ele plantou ali gente Não foi na janela não A janela ia cair na Frosch Aí eu peguei e atirei quando ele tava pulando Eu escutei plantando Mas não consegui decifrar onde, cara Eu falei, você tá dentro daquela sala, não é ali Onde os caras tão plantando que eu tô escutando daqui? Falei Falei no corredor Mataram o cara ali Eu tava marcando o corredor Só que tava atirando na janela Aí eu tava atrás daquele móvel agachado Disse isso aqui vai dar merda Aí voltei Quando eu voltei Aí eu fui marcar a janela O cara tava pulando Eu acho que foi o Buck Aí eu atirei Quando eu ouvi o barulho de plant Aí eu fui e eu disse Só pode ser ali Marquei Ainda bem que eu marquei certo Certinho Pô, eu não matei ninguém Não preciso matar nada, não preciso ganhar Eu não acho uma bomba Não marca ninguém É o jogo, filha da puta, viu? Valk, vigilo Valk tá jogando uma câmera lá pelo lado do buraco do plano Tem alguém em cima O Valk tá acho que no mesmo lugar 5 segundos O desativador foi protegido novamente Ah, sério que é nesse aqui? Ó, o Valk tá naquele mesmo lugar lá, sabe? Eu acho, hein? Pode parar aqui Olha lá Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá essa puta Aqui dentro do teu carro aqui? Porra, velho Você que quase me mata do... Eu não fui eu não O cara lá fora Eu não fui eu não Eita que pariu O que que é que eu atira a varada nisso aí? Tinha gente lá por trás da cozinha lá, hein? Tinha gente lá por trás da cozinha lá, hein? Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Em cima onde? Lá em cima Lá em cima É, em cima, não corre Aqui O cara já vai dar ponte O cara já vai dar ponte O cara já vai dar ponte O cara tá brincando em cima, velho O cara desistiu Aham O cara tá bem em cima esse cara aí E aí Ai, ainda consegui matar um quando o cara derava Aham O, deu um bocado de tiro no vigil Errei uma maioria Mas os que eu acertei Com a Asha queim a-